Opa, tem que comprar as coisas, quase esqueci de novo, tem que comprar logo, tá, senão já era, e aí, Armerson, tranquilo, meu irmão? Vamos só esperar aqui na malandragem, já gastei meu item de vida, nossa, já morreu um, opa, já foi um também, nós, flechei mesmo, tô de flecha, agora que eu vi, mas flecha também é bom pra esse modo, o que você achou da tigre, o nerf mudou ou não, mano, nerf, nerf, não nerf, né, cara, mas o poder dela é muito forte ainda. Pô, agora dá pra ver, dá pra ver os pontos aí, guys, na Twitch, dá uma testada aí. Dá uma testada aí, joga um backup points aí, mano. Eita! Bora, 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 bora. E aí, mano, aí sim. Ui, levei quase dois, levei, nossa, que, que da hora, mano. Ó, o Inona aqui é God, hein. O Inona é God, quem se inscreveu? Ah não, o nosso querido Emerson mandou o superchat, valeu, mano, obrigado, hein. Muito obrigado aí pelo superchat. Tamo junto. Eita, nós. O Inona tem um ego bem inflado, ela. Ela é a brasileirada, né, cara? Nossa. Nossa. Só vi o Dresh vindo, achei que era em mim, mano. E aí, X de Lan, tranquilo, cara? Aqui morri. Salve, Pedro, beleza? Simbora. Ah, eu não comprei item, mano. Que burro, velho. Nossa. Agora eu tô fraco demais, comparar seus caras. Netinho, eu tava jogando de Salomé, com volume no alto. Aí quase deu ruim, hein, mano. Já pensou, mano? Oh, nice. Ui, o que que eu fiz? Entrei no meio da galera aqui, mano. Eita, agora vem. Ah, cara, que droga. Eu não comprei item, era pra estar bem mais forte que isso aqui. Eu não vou me matar pra comprar item, mas... Vem que eu queria. A única funkeira que você ama. Aí sim, hein. Rast boom, valeu, cara. Tamo junto, obrigado pelo follow, cara. Simbora, guys. Quem não me segue na Twitch ainda, se puder... Dá um followzinho pra nós. Só acessar o primeiro link da descrição e tamo junto. É nóis. Mentira. Ah, ok, rapá. Ah, é nóis. Nice, nice. Eita, pegou em mim. Você não comprou o item de novo? Eu tinha comprado... Aquela eu tinha comprado sim, mano. Eu comprei a hora que eu morri. Roubou o quadro da Salomé. Nem vi, cara. Xé. No meio da zoeira ali, você nem vê quem tá fazendo o quadro, quem tá fazendo o penta. Só vai tirando pra tudo cantelado e boa. Ih, morri de novo. Agora deu ruim. Beleza, Henrique. Beleza, mano. Não era em você. Bora, bora. Tem que ir muito rápido aqui porque tem um item... Sempre tem item aqui, ó, tá? Pra quem nunca jogou, ó. Sempre tem um item aqui, ó. Às vezes é esse de vida, às vezes é de ataque, às vezes é de redução de cooldown, enfim. Mano. A Judi tirou minhas habilidades, por isso que eu não consegui fazer nada, mano. Salomé é God, hein? Esse modo aqui é Salomé demais. Da Winona também. Tô gostando dela nesse modo aqui. Será que na verdade a GG é sem sentinela? Tem três minutos ainda pra dar a GG sossegada aqui. Eita, morri. Nem vida aonde vai morrer. Pode sim, Henrique. Pode sim, mãe. Eu fico agoniado sem poder usar habilidade. Eu também, cara. Essa musiquinha é a 2020, hein? E aí, Vorks? Vork... Não, Vork and X. Tá todo mundo nesse modo, Manos? Desumanos, Sad Boy. Tá todo mundo no modo, cara? É que acho que ninguém quer jogar de Razer, mano. Nesse modo aqui. Acho que a Razer não é boa, não. Boa, boa, boa. Dá GG, hein? Oh, da onde que eu morri, cara? Isso que é legal desse modo. Você nem vê de onde você... Você morre, cara. Reconceito com o Razer. E aí, Kurumiko? Ultimamente só estou usando no hora de suporte. Boa. Eu não sei jogar com ela de suporte, cara. Na verdade, eu não sei jogar com ela. Não dá para vender, não. Um item, cara. Vou ver se é aqui depois. Não sei se vai dar tempo. Os caras já estão dando GG lá, parece. 51 kills para nós. Quero Mouros. É, agora é Mouros. Respeita. Agora é Mouros. Boa, nice. Boa. Sai aqui, sai aqui. Meu Deus. Nossa, que zoeira. Acho que é GG, hein? Boa. Agora é Mouros. Respeita, mano. Foi não, não regaça. Gostei, mano, dela aqui. Primeira vez que eu joguei com ela aqui. Gostei? Bem. 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 14 barra 7 barra 23. Três.